Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar O homem é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Em homenagem a todas as mães E principalmente a minha mãe Valeu Maria Flor, te amo